Bom, no vídeo anterior eu liguei aqui o gradiente Model 86, testei aqui as saídas com esse banco de baterias e são dois bancos de baterias de 8 ohms e deu para ver que ele está com um problema de volume, não consigo acertar o volume deixa eu dar uma organizando aqui, isso aqui está uma zona eu não consigo acertar o volume, tem horas que um canal ele não zera o volume e eu abaixando todo o volume ele continua soltando um áudio de repente inverte, de repente eu vou aumentando, ele corta e o outro começa a soltar um áudio e assim vai a minha suspeita é que o problema esteja aqui no potenciômetro do no potenciômetro do volume minha suspeita e a minha esperança porque é uma coisa relativamente simples de arrumar então vamos ver o que eu vou fazer agora, eu vou desmontar ele aqui e testar para testar o potenciômetro vou acabar testando um pouco aqui também os capacitores sejam um equipamento antigo, talvez tenha aqui 20, 30 anos então talvez os potenciômetros já não estejam mais com a mesma performance dá para ver, eu estava vendo aqui alguns vídeos alguns vídeos não, algumas propagandas desse, essa gambiarra que eu fiz só porque eu estou sem os bornes aqui mas foi um negócio que eu fiz justamente para ficar fácil depois de soltá-lo na verdade já tinha sido gambiarra aqui eu vi uma propaganda aonde dizia que esse equipamento é um equipamento wireless eu não entendi muito bem o que significava wireless e quando eu fui ler no texto do anúncio é porque ele possui poucos fios né ele é projetado, talvez tenha sido até Luiz Salvatore que projetou esse, eu não sei se esse modelo específico é, não sei se esse foi o Luiz Salvatore que projetou Luiz Salvatore por coincidência ele é praticamente meu tio ele foi casado, falecido já né, Luiz Salvatore ele que projetou a linha 5000 da Polivox a linha System One da Gradiente ele que fez esses projetos aí de são referências aí na qualidade de áudio até hoje né e, então não sei se esse caso aqui dessa linha Model 86, Model 126 se essa linha aqui era, é projeto dele também mas achei curioso que no anúncio da revista né que eu achei na internet um anúncio antigo uma das qualidades, dizer que uma das qualidades desse equipamento era ser wireless, ou seja, tinha pouco fio tão interessante né, porque ele provavelmente foi um anúncio feito por engenheiro né porque quem que ia se gabar de ter pouco fio eu achei até, até dei uma lida no anúncio pra ver se ele ia falar eu fiz justamente pra ser fácil de arrancar quem que ia se gabar do da montagem interna do amplificador eu não sei se teve a mão do finado Luís Salvatore que é meu, praticamente é meu tio ele é casado então com a prima irmã da minha mãe e na minha infância eu tive muito contato com os filhos dele pois as nossas avós moravam num sítio né, a minha avó era a irmã da avó deles e moravam num sítio tá bom da Sé faz pra lá isso aqui é o banco de baterias que eu uso pra pra testar o amplificador então na verdade são cada resistência dessa aqui aguenta 8 watts é, 20 watts 8.2 ohms o que que eu faço? eu tenho duas em paralelo e depois insere com essas duas em paralelo eu faço mais duas em paralelo então eu tenho aqui 8 ohms aqui 8 ohms eu deixo bem espaçado aqui pra pra dar uma refrigerada e alterando aqui a posição desse cabo de saída eu posso puxar direto daqui e fazer um teste também com 4 ohms então aqui fica bem simples aqui pra testar o amplificador se eu quiser testar em 8 eu ligo nessas duas aqui se eu quiser ligar testar em 4 ohms eu ligo só nessas duas em paralelo aqui já coloquei aqui nesse nesse sisteminha aqui 30 watts aí coloquei o que deve dar aqui uns 35 volts eu acho que eu já botei uns 35 volts esquenta bem viu fica bem quente vou colocar isso pra lá porque eu não vou usar vou tirar aqui a fonte costumo sempre ir tirando bastante foto de tudo pra depois eu lembrar como é que monta então eu já vou tirar aqui a foto da posição aqui dos da alimentação aqui da fonte é relativamente simples mas cara não tá focando aqui não tô deixando a luz pra lá aqui aqui no meio as entradas da fonte isso aqui eu acho que é uma saída pro VU não sei bem o que que é isso não ele vem aqui liga as caixas chavei as caixas ah não não isso aqui eu acho que é saída de potência mesmo que já vem aqui para esses chaveadores que chaveiam falante A e B e daqui já vão pras pras saídas deixa eu tirar foto aqui de onde eles estão ligando esse aqui esse aqui assim tem um jumper ali deixa eu tirar a frente dele primeiro deixa eu tirar a frente dele primeiro e um e e e e e e e e e Vamos lá. Aqui está a frente dele. Aproveita depois dar uma limpada. A serigrafia aqui já começou a desgastar aqui, né? Mas até que não está tão ruim. Não vai haver piores, né? O VU é soldado. A fonte também soldada. Tudo meio encaixado. Eu tenho que entender qual é a melhor sequência para desmontar. Seu saco essa frente inteira. Aqui ela está solta. Aqui ela tem dois parafusos que seguram. E aqui tem mais um. Tem uns botões. Tem duas? Tem uns. Tem uns botões. Tem duas? Tem duas? Tem uns botões. Tem uma colher para andar na estrada, né? acho que tinha alguma cola aqui me mexeu me mexeu me mexeu me mexeu Minoscarem aqui Minoscarem aqui Minoscarem aqui . 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 Bom, é que até agora, tirando os parafusos grandes da tampa, são todos iguais, então não preciso ficar prestando muita atenção qual parafuso vai aonde. Aqui agora, ou isso aqui em baixo, caramba, esses carinha aqui estão bem, aqui já está até espalado, acho que eu vou mandar um Wzinho nele. Forçando aqui, estou com a ponta exatamente B.A. Essa aqui não é mais pega. Essa é a maior coisa. Essa é a maior coisa. Tá acertando o parafuso errado. E eu acho que com isso aqui, a frente já vai sair na minha mão. Então, vamos lá, vamos lá. Deixei na altura parte de baixo também Até agora tudo o mesmo parafuso Isso facilita muito Imagina sujeito Vai estar aqui embaixo Faltando Faltando Aqui os transistores de potência Engraçado que eu gostei deste interessante Essa posição que eles ficam escondidinhos Caramba, não vou conseguir Ainda saca a frente dele Não vou conseguir mexer ali no potência Ele fica ali embaixo E eu vou tirar esse parafuso Que é o que está... Olha só E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto